E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Vamos almoçar aqui. Gente, hoje tem, ó. Hoje tem asinha de frango. É asinha não? Coxinha de frango, é coxinha de frango, família. Eu mesmo que comprei e nem sei. Minha esposa assou. Gente, tá uma delícia, gente. Eu ainda não comi, mas elas já falaram que tá muito bom. Aqui tem macarrão, ó. Macarrão parafuso, tá vendo, ó. Arroz, um pouco de arroz, feijão também. E uma saladinha. E um suco hoje de... Deixa eu experimentar aqui. De cacau. Suco de cacau. Típico aqui da região de Ilhéus, aqui. Onde eu moro. Então, família, lembrando que comida boa é aquela que você tem em casa. Nunca esqueça disso. Agradeça a Deus todos os dias aí pelo alimento que tem na sua casa. Se são servidos, vamos encher o bucho. Então vamos comer aqui. Vou botar um pouco aqui de salada logo. Família, antes que vocês perguntem, né. A respeito do rapaz que eu falei. Vocês falaram quando eu achasse ele, né. Que eu ia perguntar se ele não queria voltar para a família dele. Eu ainda não vi, não achei. Não encontrei ele ainda. Perguntei de novo lá no mesmo lugar onde ele fica. A moça da loja. E a moça falou que ele não apareceu ainda. Eu não sei o que houve com ele. Mas talvez, né, ele deve ter, como eu falei, ido para outro bairro. Coxinha de frango está bom, família. Chegou um monte de inscrito novo aí. Estou muito feliz aí. Eu estava vendo no aplicativo do YouTube, né. YouTube Studio. Onde a gente vê toda a configuração do nosso canal. Não vai dizendo que a maioria dos inscritos está chegando. É por recomendação do YouTube aí. Que bom, né, gente. Que bom. Sinal que o YouTube está recomendando meus vídeos. Por que o YouTube está fazendo isso? Por causa do... Dos likes de vocês. O like serve para isso, gente. O YouTube vê que... O vídeo é relevante quando tem muito like. E aí... Recomenda para outras pessoas, entendeu? Você está assistindo alguma coisa no YouTube. E aí do nada chega, né. Um vídeo lá. Para você. É o YouTube recomendando. Aí você clica... No vídeo. Onde você... Começa a assistir. Se você gostar... Você se inscreve, né. E passa a acompanhar o canal. Rebeca. Pega uma vasilha para mim, pai. Por favor. Vou colocar aqui. O osso. Eu esqueci. Pode. E daí. Deixa aí. Não, deixa aqui. Pronto. Tá bom. Obrigado. E aí, família. É... É por isso a importância. De fazer uma boa capa de canal, entendeu? Estou me dedicando muito a capa de canal aí, por isso. Fazer uma capa de canal... Bem chamativa aí. Então, meus amigos, ó. Você que tem canal aqui. Quem ainda não faz capa de canal... Procure aprender. Capriche aí. Nas capas de canal. Porque... Isso aí, família. É que faz com que a pessoa clique nos seus vídeos. Infelizmente, gente. Infelizmente. Não tem jeito. A aparência... Fala mais alto, né. Se a pessoa vê uma... Uma capa de canal ali. Um thumbnail, né. Como eles chamam. Bem chamativa. Bem colorida. Bem bonita, gente. Eles vão clicar. Não tem jeito. Mas que ele não se inscreva. Mas só clicando... Que já ganha visualização. Entendeu? Então, assim. De qualquer forma, ajuda e muito. Então, comece a... Caprichar aí. Na capa de canal de vocês. Comece a caprichar mesmo. Minhas capas não estão 100%. Eu não sou nenhum profissional. Mas para o que estava antes, está bem melhor. Entendeu? Isso tudo, gente. Eu olhei pelo YouTube e aprendi. Vamos remover o fundo, né. Dá a foto ali. Vocês podem estar fazendo a mesma coisa também. Pode estar removendo o fundo também. Para ficar muito top ali. Ficar bonita. Tá? Azeite de frango. Essa está... É daquelas que vem temperada, entendeu? Minha esposa falou que gostou. Porque tem uma família que o tempero não é bom, não. Realmente, ela falou que estava bom e está mesmo. Está gostoso. Bem temperadinho mesmo. Valeu a pena a família comprar, viu? Até que não está caro, não. É 16 e pouco. O pacote com 1 quilo, né. 16 e pouco. Valeu a pena. Aí eu comprei. Comprei congelado porque não tinha. Geralmente, eu gosto de comprar na granja. Aquela... Aquela fresca. Mas não tinha lá na granja. Aí eu preferi comprar congelado mesmo, mas é bom. E aí eu vou pegar. Eu sei que vocês se comoveram muito Com a história que eu contei Do rapaz Assim que eu achar Assim que eu achar ele Eu vou trazer aqui do canal Vou falar, se ele quiser que eu grave Se ele permitir Eu vou gravar e vou mostrar pra vocês Entendeu? Como eu falei Ele não é doido Não tem problema Psiquiátrico, a gente percebe que não tem Ele simplesmente Eu acho que Ele mora no meio de rua Mas é limpinho, como eu falei pra vocês Ele toma banho Entendeu? Não dá pra me dar claridade, por favor Deixa eu calmar um pouquinho Porque tá ficando escuro E aí Como eu tava falando Eu vou mostrar pra vocês Se ele permitir, é claro, né? E vocês vão poder conhecer ele Tá certo? Tá certo Assim que eu achar Assim que eu achar ele Eu vou avisar pra vocês aqui Eu vou avisar Suco de cacau, família Totalmente natural Da fruta Muito bom Show de bola Combina muito com o macarrão Coxinha de frango assado Muito bom Bebeca Pode ir para mim lá já, por favor Família, terminei aqui Na hora certa Porque o rapaz do bar já aumentou o som Então, finalizar o vídeo aqui Quem gostou do vídeo, deixa muito like Se inscreve no canal Ativa as notificações Na opção todos Clicou no sininho Clica na opção todos Que você vai ser lembrado de todos os vídeos que eu postar aqui Também comenta muito aí embaixo Faça questão de responder os comentários a todos vocês Às vezes eu posso demorar um pouquinho Devido a correria, mas eu vou responder E peço a vocês, deixa muito like Compartilha meu vídeo também Em todas as suas redes sociais Se fazendo assim as pessoas vão conhecer o canal Vão vir fazer parte da família Certo? Um beijão Ficam todos com Deus Tchau, tchau família